Música 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 Reza, pra toda louca nos abençoar Reza, pra o povo externo o bem do que terá Reza, reza pra quem não crê, reza pra conquistar Reza, pra agradecer o dia que vai chegar Reza, pra quem não crê, reza pra quem não crê, reza pra quem não crê Reza, pra proteger tudo nesse lugar Iná, 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 iná Ina-re, 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 ina-re Ina-re, ina-re, iné, em Terra Eva, na dona no mar, nós abençoar É essa O amor não fornecer O amor não fornecer É essa É essa que eu me comprei É essa que eu nunca estou